Léo, ainda durante o intervalo, enquanto fazíamos aí ponderações referentes a esse atlético, você havia falado quanto à dependência. A gente citava Hulk e Paulinho, números que são absolutamente superiores no comparativo com os demais atletas do elenco, no comparativo com a temporada. A gente tem caras que estão na casa dos 25, 24 gols, e depois deles, os caras que vêm na sequência nessa lista de artilheiros, os caras fizeram 4 gols, 3 gols, então é uma diferença muito grande. E a gente dizia da diferença entre a dependência e contar com o jogador que é diferente. Não tem como não dizer que o Atlético não conte, e não é algo fora do comum que o Hulk e o Paulinho sejam os caras decisivos desse time, porque eles foram contratados para isso, eles são os caras diferentes lá nesse setor ofensivo. O que falta para o Atlético ser menos dependente dos dois? Porque, evidentemente, vai ter um dia que ambos não vão jogar bem. E aí o Atlético não pode empatar o jogo ou não pode perder o jogo. O que falta para o Atlético deixar de ser dependente, que foi algo citado ao intervalo nessa discussão, e apenas contar com a qualidade, com o poder decisivo desses caras? O Atlético ainda está, na sua visão, nessa escala de dependência dos dois caras? É, eu não vejo problema de depender do seu craque, dos seus melhores jogadores. Eu vejo problema em você não ter nenhuma alternativa além disso. Então, entendo perfeitamente o Hulk decidindo, o Paulinho decidindo, ótimo, que seja sempre assim. Mas o Atlético, se ele tivesse só o Hulk e o Paulinho, eu entenderia perfeitamente. Eles não foram bem hoje, o Galo não vai ganhar, porque o Hulk não jogou bem, o Galo não ganha. Mas o Atlético tem um elenco, não tem jogadores do nível do Hulk, até porque ele é craque. Não tem um do nível do Paulinho, mas tem bons jogadores para usar ali. O problema é que não são jogadores nas características que o Filipão quer, da forma que ele está acostumado a jogar. Mas ele mesmo disse agora em coletiva que ele tem que se adaptar. Eu estou esperando ele se adaptar, Cirilo. Talvez ele está se adaptando um pouco agora. O Galo quase num 4-2-4 hoje. 4-4-2, mas muitas vezes 4-2-4 com Rubens aberto de um lado, o Pavon que jogou aberto, ou o Zaratio, e Hulk e Paulinho na frente. Pode ser uma grande alternativa. Mas aí, se o adversário fecha os lados do campo, ele tem jogo pelo meio. Aí ele pode pôr o Pedrinho, ele pode pôr o Igor Gomes. É isso que eu sinto falta. É utilizar mais o elenco, que é bom. Não é o elenco do jeito que o Filipão sabe jogar, mas é um elenco bom. E o Filipão tem 240 anos de carreira, ele entende de futebol, para se adaptar, por mais que tenha aquela brincadeira, né? Que quando você fica mais velho, você não aprende as coisas. Mas eu acho que o Atlético tem condição de fazer mais. Só que se seguir vencendo, Cirilo, o Filipão vai fazer o quê? No Brasil, a gente trabalha com resultado. Você acha que a turma vai lembrar do primeiro tempo, que foi horroroso, do Galo hoje? Não, vai lembrar do segundo tempo, depois que fez um gol, tomou conta, amassou o Fluminense. Mas até fazer o gol, a coisa estava feia. Então é preciso criar situações para não sofrer como sofreu no primeiro tempo, ou até sair o gol num lance genial do Hulk. Tchau, tchau.